Bom dia, galerinha do canal Juba Nerd! Galera, vim trazer a localização do Chur pra vocês para este final de semana, dias 12, 13 e 14, que é domingo, até as 6 da manhã o Chur vai estar ficando, galera. Então vamos conferir pra onde que ele tá? Vem comigo então, toca pra direita aqui, galera. Sem enrolação, vamos tocando pra direita aqui, enquanto isso já vai tacando o dedo no like aí, galera. Deixa aquele like pra fortalecer o vídeo. Quem não é inscrito, eu convido a se inscrever no nosso canal, aqui todo mundo é bem-vindo. E vamos lá, galera. Sem mais enrolação, vamos ver aonde o nosso amigo Chur tá? Tá num lugarzinho bem escondidinho aqui hoje na direita. Galera, desce aqui. Lá nessa linha onde muda a música lá. Vem, 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 vem. Vamos ver o que o nosso amigão trouxe para nós. Vamos lá, o Chur em primeira mão hoje para vocês. Vamos lá, amigos. Ele trouxe um engrama clássico, né, galera? Normal, como ele traz sempre. Para o Titãs, punho de emolação, concede pila explosiva. Muito legal. Para o Caçador. Picada de Hapry. Cara, invisibilidade ao gachar. Corpo a corpo por trás, quando invisível, causa quatro vezes o dano. Cara, fazia algum tempo que eu não vi essa manopla aqui. E não me recordo dizer para vocês, nos últimos seis meses, de eu ter visto essa manopla em atividade. Creio eu que ela voltou, galera. Creio eu que ela voltou. Ela era muito usada essa manopla aqui no ano 1 e 2. E eu acho que ela voltou. Vou dar uma conferida depois, mas, pelo jeito, temos novidades no Chur aqui, hein? Vamos continuar? Aspecto ofitico para o nosso amigo Arcano. Dreno de energia melhorando. Dreno de energia melhorado. Armas são aprontadas e recarregadas bem rapidamente. A Super Célula Zalo. Fuzil automático de arco, galera. Muito bom, recomendo pegá-lo. Já com o seu ornamento, ele trouxe a Luar do Falcão e a Carniça, que é o ornamento dela. Trouxe a Super Célula Zalo, com o seu ornamento, não é brinquedo. Trouxe motor de plasma para os pardais básicos. Trouxe bobina esmeralda para os pardais básicos. Uma moedinha estranha. Três recargas de munição pesada. Três moedinhas estranhas. Dez recargas de munição pesada. É óbvio, galera. Recomenda-se pegar somente aqui, ó. Compensa muito mais para vocês. Trouxe o três de ouros. Trouxe as agulhas de vidro que servem para mudar os atributos das armaduras exóticas e não das armas exóticas. Beleza, amiguinhos? Vamos continuar. Fragmento de luz, como ele sempre traz. E o fragmento exótico que o Jubanerdi sempre vai recomendar vocês trazerem. Vocês comprarem de dois a três por final de semana para poder até infundir os seus equipamentos exóticos. Sem precisar quebrar nenhum. Para você ficar quebrando arma ou nada disso. Beleza, galerinha? Amigos, Jubanerdi vai ficando por aqui. Quero desejar para vocês aí um excelente dia de jogatina. Um ótimo final de semana para todo mundo. E desejo também, galera, muita paz, muito amor e muito respeito entre os jogadores, primeiramente. Legal, família? Jubanerdi vai ficando por aqui. Beijo no coração. Fica todo mundo com Deus. E tamo junto, Brasil. Vamos fazer o canal crescer cada dia mais. E agora, rumo aos 2K. Beijo no coração. Jubanerdi fica por aqui. E fui, Brasil! Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto